Fala, coach! Eu sou o Jerônimo Temer, do canal Coaching TV Brasil. Seja bem-vindo! Essa aqui, na verdade, é a primeira entrevista. Qual é o propósito desse canal? O propósito desse canal é trazer os melhores coaches do Brasil, para que eles possam te dar as melhores insights, as melhores sacadas deles. O que eu quero? Eu não quero trazer coaches aqui para contar a história deles. Eu quero trazer coaches aqui que façam diferença na tua vida como profissional. Seja você que já fez uma formação em coach, seja você que já é coach, seja você que já é coach bem-sucedido. Quanto mais elevado profissionalmente você seja, 2 milímetros fazem diferença na tua história. Eu quero trazer coaches aqui que façam diferença. 10 metros em coaches que estejam começando, alguns metros em coaches que já estão na carreira, e os 2 milímetros dos coaches que já estão no nível diferenciado. Eu acredito que você está a um insight do teu próximo nível. E essa é a ideia, que você consiga nessa entrevista um insight que possa te levar para o próximo nível. E para começar esse programa, para começar esse canal, esse canal diferenciado, que eu estou com carinho enorme por ele. Eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que um dos maiores coaches do Brasil, especializado em coaching grupo, presidente da Abra Coaching, criador e presidente da Abra Coaching. Não sei nem se fala presidente, ele vai dizer para você já já, se é presidente o nome certo. Presidente da Abra Coaching, e ele tem uma característica. Eu praticamente posso chamar ele de Mr. M do coaching, porque ele fala tudo o que ele pensa. Ele simplesmente entrega o melhor dele. Ele não está preocupado se vai fazer um coach melhor do que ele, ele não está preocupado com isso. Ele entrega o que ele tente melhor. E eu trouxe aqui, para essa primeira entrevista, Bruno Juliane. Obrigado, meu garoto. Obrigado por estar aqui hoje. Nossa, é, na verdade é uma honra e um privilégio poder estar aqui nessa primeira entrevista dessa Coaching TV Brasil, que está aqui começando. E sabe quando você tem certeza que uma coisa vai fazer sucesso? Uau. Sabe quando você pega aquele primeiro, aquele cliente coach que você fala, nossa, esse vai ser muito fácil fazer coaching com ele. Algumas iniciativas como essa são certeza de sucesso. Se eu pudesse agora pegar e investir, ou então botar dinheiro, ou apostar a favor disso aqui, é certeza de sucesso aí. Por conta aí que, nossa, tem uma turma ótima, cada vez mais assistindo. E tem você aí como âncora, né, dessa parte. Então é um privilégio mesmo poder estar aqui. E obrigado, Bruno. Eu sei o seu, já já, né, a gente vai, é o que dá, né, agenda de um coach de sucesso, uma agenda de um dos maiores coaches do Brasil, ela é lotada. Então o Bruno vai entrar no avião daqui a pouco. Então eu peguei ele aqui, antes dele ir para o aeroporto, a gente está no hotel aqui em Brasília, a gente está fazendo essa entrevista no hotel em Brasília, já já ele vai para o aeroporto. Então vamos direto ao assunto. Bruno, como é que o coaching entrou na tua vida, Carlos? Cara, bem interessante. Eu vou falar que teve dois momentos que o coaching entrou na minha vida. Em 2007, a gente está aqui em 2015, né, mas em 2007 eu fiz um curso, coaching clinic, de dois dias, um fim de semana, que eu fui arrastado, obrigado a fazer... Não era uma formação, né? Esse curso. Era uma formação, não? Não, não era uma formação. É como a Descoach, que eu mais admiro no Brasil, a Helena Dutra, né, e ela, cara, é fantástica, mas eu não estava preparado para receber aquilo em 2007, e o que eu entendi ali foi o que eu fui buscar, né? Eu fui buscar uma ferramenta, um novo tipo de liderança, de abordagem de liderança, e foi exatamente isso que eu consegui tirar daquele workshop lá de dois dias. Então, para mim, ser coaching entre 2007 e 2009 era só usar a habilidade de coaching para ser um melhor líder, para delegar melhor, para dar melhores feedbacks, para aprender a perguntar e ouvir melhor a sua equipe. Eu não fazia ideia que daria para você vender coaching como... Ou então, muito menos, atuar, ter o coaching como uma profissão. Isso em 2007. Isso em 2007, 2008, 2009. E eu utilizava, então, o coaching como um instrumento de liderança na empresa do meu pai. Em 2009, teve uma reviravolta lá, mas é uma história que eu acho que é para uma outra ocasião. Ok, beleza, massa. Resumindo, mas eu fui demitido por justa causa pelo meu pai, depois de meter os pés pelas mãos... A gente está começando aqui a primeira entrevista do canal, só para deixar esse dado. Você foi demitido por justa causa pelo teu pai. Isso aí. Vou ficar te devendo trazer essa história outro dia para a gente falar disso depois. A essência por trás disso foi que, na verdade, eu estava na gestão financeira que eu odiava da empresa. E aí, cara, eu detonei aproximadamente meio milhão de dólares em 30 dias na Bolsa de Valores. Foi justo a demissão. Foi justo a demissão. Foi justo. E aí, e o coaching? E aí, o que acontece? Eu, cara, eu ganhava um excelente salário lá. Eu era muito bem pago, mas eu tinha um custo de vida baixo, sabe? Eu sou uma pessoa bem simples nos critérios. Eu não curto carro, eu não curto roupa cara, eu não curto viagem. E aí, eu estava atrás de um emprego de 3 mil, 2 mil e 500 reais e eu não estava conseguindo. Eu estava há três meses desempregado. Aí, numa dessas que eu botei o meu currículo na Cato, me chamaram para uma falsa entrevista de emprego. Na verdade, era uma empresa dessas que vai lá ver você, chama para te vender um pacote de... Olha, eu vou encontrar aqui uma vaga que seja adequada para o seu perfil, eu vou te ajudar a fazer o currículo, eu vou te ajudar a fazer a carta de vendas e a gente vai fazer um coaching com você para você treinar a entrevista, essa parte. Aí eu, como assim? Deixa eu ver esse negócio do coaching melhor e gostei. Só que... Isso a gente está falando de que ano, assim? Isso a gente está falando de 2010. 2010 já. Em 2010. Eu acabei não contratando a empresa, mas quando eu voltei, eu fui lá e contratei um coach. O Kipe cobrava 100 reais a sessão. A sessão. E como eu estava num momento assim, olha, eu estava vivendo com uma mesada que meu pai estava me dando. Tá? É meio humilhante ali na hora, mas também é uma benção ao mesmo tempo. Eu sei que nem todos têm essa oportunidade. Mas o dinheiro era contado, a mesada que meu pai dava era certinho para pagar o colégio da minha filha, o condomínio, né? Uma coisa assim. E eu não tinha dinheiro para pagar esse coaching. Só que eu sempre fui aquela pessoa que os outros procuraram para pedir conselho ou simplesmente para desabafar, para contar alguma coisa. Sempre me acharam uma pessoa assim, olha, justa ou equilibrada ou neutra. E aí, já tinham inclusive me oferecido assim, Bruno, eu te pago para ser meu psicólogo. Aí eu falando assim, não, mas eu nem posso, né? Eu dei uma estudadinha. Mas nessa hora, eu chamei um amigo lá em casa e falei, olha, tive um bate-papo com ele. E ele saiu de lá cheio de coisas, novas ideias e coisas para fazer. E aí eu falei, cara, tu gostou dessa conversa que você tem comigo? Quer ter ela numa base regular? Uma vez por semana? Não, eu quero sim. Beleza. É 100 reais cada um. E ele falou, tá? Tá bem. Beleza. Tem muito mais valor. E assim você fez o seu primeiro cliente coach? E assim eu fiz o meu primeiro cliente coach. E eu comecei a chamar outras pessoas para ter essa mesma conversa no começo. Clarear um objetivo, uma visão dela de cara, ver um próximo passo, um sucesso imediato que ela poderia ter em direção a isso. E eu falava no final, olha, isso tem um preço, isso chama coaching e eu vou te ajudar nesse negócio. 100 reais. 100 reais. Depois eu falei, pô, vou estudar. Eu comecei a ter os clientes, fazer o que o meu coach fazia comigo. Agora eu vou aprender isso. Agora eu vou aprender melhor. A brincadeira, a brincadeira, essa parte, uma coisa que é importante que a gente saiba, que quando você vira coach, as pessoas se confundem que você vira coach pelo que você aprende em seis meses de formação. Mas na verdade você vira coach com o que você teve na tua vida inteira mais os seis meses de formação. Então na verdade você já vinha a vida inteira. É. E aí você foi fazer finalmente sua formação. Então o que eu percebi primeiro é que é o seguinte, eu consegui mais clientes do que o meu coach, né? Que estava me atendendo. Pois assim, de um mês eu estava com sete clientes. Clientes. E aí eu já comecei a aumentar o meu preço. 700 reais por semana vezes quatro, dois, eu já estava ganhando, você queria. Já estava ganhando mais do que eu queria. Trabalhando sete horas por semana. E eu quando eu fui estudar, o interessante é que eu fui estudar primeiro do que como fazer coaching com as pessoas que eu acredito que eu fazia isso de uma forma bem intuitiva, bem instintiva. Eu li um livro e vi que não tinha nenhum muito mistério. Eu acho que é por isso que eu nunca fui apegado em ferramentas para fazer isso. Na primeira sessão faz isso, na segunda faz isso, na terceira. Mas eu fui estudar como vender coaching, como fazer marketing, como... Então você focou mais a tua carreira naquele primeiro momento em como vender o processo de coaching em si, porque o que você tinha de conhecimento já estava sendo suficiente para a satisfação do teu cliente ali. E aí eu também fui buscar numa dessas, um dos desafios que o coach me passou, que o meu coach... Seu coach. Foi fazer um workshop desses, daqueles, tipo, líder training, né? Onde tem aquela japonesada que joga água na sua cabeça, te deixa sem dormir, papapá. E eu me encantei com aquilo também, né? Eu vi que existia um universo de desenvolvimento humano muito maior do que eu acreditava, né? Eu já tinha até lido os livros do Tony Robbins, já estava... Você viu na prática aquilo ali acontecendo, né? Aí eu vi ali, comecei a me interessar, me matriculei imediatamente num practitioner em programação neurolinguística, né? Comecei a fazer o practitioner e logo depois coube na agenda também fazer a formação em coaching. E eu, no embalo, eu acabei fazendo quatro formações só em 2010, né? É, coach é apaixonante, né, cara? Coach é apaixonante. E só falar só um ponto de virada que foi, assim, interessante, que era até um grande erro meu lá atrás, que eu não sei se eu faria de novo, fiz porque eu estava precisando do dinheiro, né? Mas eu estava atendendo tudo quanto é tipo de cliente, emagrecimento, finanças pessoais, até uma noiva que queria organizar festa de casamento. Aí comecei a atender pequenos salões, gostava mais de atender o empresário. Interessante. Mas o que me possibilitou, me viabilizou a fazer todo o investimento em informações que eu queria, em cursos, em especializações, foi quando eu fui pela primeira vez numa empresa e consegui ser contratado para atender 19 gerentes numa tacada só. Isso em 2010 ainda? Em 2010 ainda. Então eu, em menos de três meses de coach, eu estava com 27 clientes. E eu ainda não tinha a profissão coach para poder botar número de escassez, lotar agenda. Você ia botando cliente para adenhar, legal. Eu ia me enrolando e fazendo treinamento e lotando e lotando. Cara, legal, vamos pegar nisso. Uma dificuldade de quem está entrando no mundo coach é justamente conseguir os primeiros clientes. Então vamos aproveitar esse momento aí e falar, cara, o que você pode dizer para quem está vendo a gente agora no canal Coaching TV Brasil? Como conseguir os primeiros clientes? Pagantes. Então, o primeiro cliente pagante, porque você sabe que eu proíbo meus alunos de fazerem pro bono. Olha, o coach muitas vezes ele está muito inseguro. E é por isso que eu fico muito feliz de ter te conhecido que você é um dos melhores em combater essa insegurança. Mas eu tenho a minha parte, porque as pessoas em geral, tem o julgamento, parece que todo mundo sabe o que é coaching, eu deveria saber, eu deveria fazer. Só que na verdade, as pessoas querem alcançar um sonho, um objetivo, elas têm já um destino, mesmo que não saibam qual é, elas têm mais ou menos isso embaçado na cabeça delas. Uma mini clareza, vamos dizer assim. E elas precisam de ajuda. E às vezes o pouco que você tem pra oferecer como ajuda, mesmo que você ainda não seja um coach renomado, mesmo que você esteja recém-formado, mesmo que você não saiba nem nada de coach igual eu não sabia, mas o pouco que você tem pra oferecer, às vezes é muito pra quem precisa. Então é a mesma coisa de você às vezes pegar uma esmola e dar pra alguém que precisa, às vezes, pô, 10, 20, 50 reais pra você não é nada, mas pra alguém que vive de um salário mínimo, pô, aquilo lá é um dia inteiro de trabalho daquela pessoa. E o que que acontece? Muita gente fica se autocobrando, a maioria dos coaches, antes de atender. E ele mesmo, então, se sabota na hora de conseguir. Ele não dá a intenção pro universo pra... Ele sequer acredita que ele é capaz de ajudar aquele coachee, aquele cliente, e aí não permite o universo a isso? Exatamente. E dois, em geral, a maioria dos coaches não paga por coaching. É outro péssimo sinal pro universo. Como que você vai conseguir vender aquilo que você não acredita? Tá? Aquilo que você não faria por você. Então você vai ali, a maioria vai, investe 5, 6, 7, 8 mil reais na formação em coach e depois não quer pegar o colega de sala e pagar 100 reais numa sessão de coaching com ele. É o que eu falo, né? Coach que é coach, tem seu coach. Então, coach que é coach, tem seu coach. Eu já passei por 3 processos de coach desde que terminei minha formação. Deixa eu explicar uma coisa pra você, pra você não achar que eu sou maluco. Eu e o Bruno Juliano, a gente faz parte de um grupo de pessoas diferenciadas, né? A gente faz parte de um mastermind. E lá no nosso mastermind, quando alguém fala uma coisa muito interessante, a gente estala o dedo pra dizer que aquilo é muito interessante pra pessoa ficar presente. A gente não, você e mais uma meia dúzia ali, porque eu acho isso bem estúpido. Mas tudo bem, pode fazer. E a gente estala o dedo. Só você, estúpido. E a gente estala o dedo. Então, na verdade, e é tão inconsciente aqui, que quando o Bruno falou uma coisa bem interessante, eu estalei o dedo aqui, no automático aqui, por que que isso é importante. Então, de vez em quando você me vê aqui estalando o dedo, é porque é o inconsciente falando que é uma coisa boa, que é a mesma coisa que a gente faz no nosso grupo de mastermind lá. Então, o que acontece é o seguinte, pô, sensacional, Bruno, sensacional a tua sacada. E vamos voltar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Não, peraí. Ah, então conclui, vamos lá. Tem mais um metáforo. Tem mais, fala aí, fala aí, vamos lá. Então, quando o coach conserta a mentalidade dele, começa primeiro sempre consertando a sua própria mentalidade, o lance de você colocar o preço é muito mais ligado à sua autoestima do que realmente o que você acredita que o mercado pode pagar. E você vai cobrar a sua autoestima. É claro que existe uma baliza. E aí vem um negócio que é o seguinte, cara, coaching não é para todo mundo, não é para qualquer um. Porque as pessoas, para serem bons clientes de coaching, eles têm que saber olhar para frente, ter uma mentalidade de investimento, de abrir mão de alguma coisa agora para colher no futuro, de plantar e colher. E tem gente que não tem essa mentalidade e vai ter muita dificuldade em entender. Se o próprio coach não tem essa mentalidade de pagar a 100, ele vai trair quem? É. Muito legal, Bruno. E quando eu falo assim, 100, depois eu tenho formado os coaches e conseguido uma média bem maior de coaches atendendo do que eu fazia mesmo no passado, quando esse lance de cobrar por sessão não existe. É uma coisa que tem que ser só na nossa cabeça, num diálogo de coach para coach, de coach para... Na nossa matemática, na nossa conversa, né? Para a gente fazer a nossa matemática. Mas o padrão... Para o cliente, de jeito nenhum. E o jeito que eu prefiro, e eu indico para o que os coaches cobrem, é que, primeiro, eles têm que dar um nome para o programa de coaching dele que não seja coach. Tirando você, quando é coach de coach, que usa a profissão coach, ou eu que tenho o meu grupo lá, o esquadrão Coach Alpha, que aí o público alvo é coach e a palavra coach conecta com eles. Porque é o que a pessoa está buscando. Mas você tem que ter um nome seguinte, buscar uma direção. O que você mais quer ajudar? Nossa, olha, eu tenho um talento para ajudar... Pessoas a emagrecerem. A emagrecerem. Então, por exemplo, tem ali a minha amiga Cíntia Seabra, que tem um programa de coaching dela que se chama O Segredo do Emagrecimento. Oh! É! E... Ela não vende coaching, ela vende O Segredo do Emagrecimento. Que, na verdade, é coaching. É um programa de coaching. Ela vai vender o que a pessoa quer, que é um corpo magro, e vai entregar coaching para a pessoa chegar lá. Interessante. Então, você como coach, você não pode ficar... A maioria dos erros dos coaches iniciantes é que eles saem e começam imediatamente. Eles saem com uma espécie de uma lavagem cerebral que eu chamo da Síndrome de Devoção ao Coaching. Ele acredita que o instrutor dele está no ar, olhando e julgando ele. Ele acredita que a escola de formação de coaching dele está lá no ar, olhando e julgando ele. Você está imaginando assim, Ana. Como se existisse um deus do coaching. Com a Zinha, né? Sei lá, a Zinha, ou do jeito que quiser imaginar, careca, ou... ou aclinhos, né? E ele tem muito medo de errar e a pessoa ainda ensinou errado para ele, falando o seguinte, olha, fala que a pessoa pode alcançar qualquer sonho, objetivo, meta, e eles vão te contratar. E não é assim. A pessoa tem já específico alguma dor que ela quer. Ninguém acorda assim, olha, hoje eu estou precisando de um coach. Muito bom. Mas eu acordo, vou ali no Google e falo como emagrecer rápido. Uau, olha só, isso vale ouro. A pessoa não vai pesquisar coaching para emagrecer, vai pesquisar como emagrecer. E se você tem um programa de emagrecimento que usa o coaching como ferramenta, por que não chamar esse programa de emagrecimento pelo nome do programa e não coaching? E que tudo bem que esteja na descrição lá, que a metodologia usada vai ser o coach, blá, 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 mas o nome do programa... E aí que vem o negócio. Quando você vai comprar um... Você quer viajar? O que você escolhe primeiro? Olha, eu quero viajar num Airbus 300, Datan, uma coisa assim, ou eu quero ir para o Rio de Janeiro? Para o Rio de Janeiro. E aí, cara, depois você vai começar a ver que avião que vai te levar até lá. Massa, Bruno. E você tem que, na hora de oferecer o coaching, oferecer a possibilidade de transformação, que é o destino. E o coaching é o meio que você vai fazer. Então você foca... A pessoa sai de onde ela está hoje para o destino dela. Ao máximo 10% em número de sessões, como que funciona, que sei lá o que seria o avião. E tem que, na hora de pegar e tiver alguém na sua frente, botar toda a sua energia em mostrar para ele. E mostrar onde ela está e onde é o destino. Onde é o destino. E fazer ele ver que é possível chegar naquele destino. E que o avião é você. E que o avião é você. É... Muito bom, cara. E aí só tem uma etapa antes disso, que é você conseguir chamar a atenção dessas pessoas. E você não chama a atenção dessas pessoas explicando o que é coaching. E aí é o grande erro. Porque toda vez que você se esforça para explicar o que é coaching, você causa uma confusão maior no seu cliente. E se ele for pesquisar no Google a palavra coaching, ele vai achar as escolas de coaching. Parabéns, você perdeu o seu cliente para mim, ou então para as outras escolas de formação. Do mesmo jeito que se você enalteceu o seu currículo muito mais pela escola que você se formou, pelos seus selos por isso, parabéns. Você mais uma vez perdeu o seu cliente para mim, para as outras escolas, para isso. Porque se ele entrar num site de uma escola de coaching, ele vai atender... As escolas sabem vender muito bem, muito melhor que os coaches. E aí a escola vai fazer o quê? Vai vender uma formação em coaching para... Ou seja, o pessoal ao invés de fazer um programa de coaching contigo, o que ele vai fazer é uma formação em coaching, acreditando que aquilo é o que vai fazer ele melhorar. Muito bom, Bruno. Muito bom, cara. Sensacional a história. Aliás, e essa é uma das razões que eu trouxe o Bruno para essa primeira entrevista, através do programa Profissão Coach, que é onde eu ensino coach a ter sucesso profissional. É onde eu mostro, eu quebro justamente essa crença da necessidade de 200 formações ou diversas coisas. E o Bruno está aqui, ele me ajuda nesse processo. Ele forma coach já preparados para o mercado. Então isso é uma diferença muito grande. Bruno, para a gente caminhar para o final, cara, até porque eu sei que você tem seu voo e tudo mais, para caminhar para o final, para aumentar o programa de coaching, para aumentar o programa de coaching, para aumentar o valor dele, o que ele tem que fazer? Vamos imaginar que quem está vendo a gente agora já tem cliente, ele já cobra 2 mil reais e quer aumentar para 3 mil reais ou para 4, quer aumentar o programa dele. Obviamente que existem vários fatores envolvidos, a parte de mercado, de competição. Agora, o seu posicionamento é o que vai fazer você ter a capacidade de cobrar. Você ser o rei de uma tribo, você ser o líder de uma tribo, isso constrói autoridade para você perante aquela tribo e aí você consegue botar o seu preço. Então, você tem que, para aumentar o seu preço, é legal você começar a querer escalar para virar um guru em alguma coisa. Isso aí é o que vai permitir. Agora, se for um aumento básico, vamos supor, vamos falar aqui em hora, ou você tem o seu programa de coaching. Eu gosto muito de cobrar por mensalidade o coaching. Eu descobri que é muito mais fácil você vender cobrando por mensalidade do que por sessão ou até mesmo por pacote. Aí o pacote acaba virando o quê? Na verdade, se você me pagar 3 meses de coaching antecipado, que daria 10 ou 12 encontros, dependendo e tal, aí a gente dá um desconto e faz uma espécie de um pacote. Para aumentar. Então, para aumentar... Eu tenho 2 mil que quero ir para 3. Mas eu acho que já deu a melhor sacada, cara. Autoestima. É você trabalhar... E ser o líder da sua tribo, né? Quer dizer, você é o cara do emagrecimento, você é o cara do conseguir o primeiro emprego, é isso? Entendi bem? É isso aí. Você é o cara de conseguir o primeiro emprego, você é o cara que forma coach capacitados para o mercado, você é o cara que faz coach ter sucesso profissional, você é o cara da produtividade, como eu na academia, é ser o cara do emagrecimento, é o cara muito bom. E lembrar que a objeção de preço, ela está muito mais na sua cabeça do que na cabeça do seu cliente. Você gagueja para falar 3 mil? Posso falar uma coisa aqui também? Mais uma dica, Jânia. Olha, tem uma outra coisa que eu conheci, de um cara fantástico, que eu também tenho um outro programa desse, de Mastermind, que eu participo nos Estados Unidos. Pô, ele vem de coaching de relacionamento a 35 mil dólares, 3 meses de coaching. Ele é tipo o Millionaire Love Doctor, né? O salvador de casamento, médico de casamento dos milionários. E ele simplesmente, o cara chega, pega no telefone e ele fala assim para o cara, cara, está salgado esse preço, né? É, mas quanto custa você não me contratar? Quanto vai custar em advogado? Quanto vai custar na partilha de bens? Quanto vai custar no emocional dos seus filhos? Eu te ajudando a se transformar em uma pessoa que vai dar uma nova oportunidade para o seu casamento? Não vai ter sido o melhor investimento da sua vida? Ou seja, deixar o cliente presente do que ele perde se não contratar você, né? Exatamente. Então, metade ele fecha desse jeito. Então, você tem que deixar o cliente realmente presente de quanto custa não te contratar? Quanto custa não ter aquilo que ele sonha tanto? Por exemplo, você que é coach de coach. Cara, quanto custa você não ter cliente de coach? Quanto custa você ser, pô, às vezes sacaneado pela família ou então alguma coisa assim que fica ali, olha, quando é que você vai parar de brincar disso e arrumar um emprego de verdade? Você já ouviu esse tipo de frase? Se bem que você já estava empregado, né? Eu vi diferente, né? Eu vi que você vai largar o teu emprego público para isso, né? Eu vi em outra forma, né? Eu vi em outra forma. Ah, isso é um hobby. Você tem um emprego público. Para quem não sabe, eu fui advogado à União por 14 anos. Eu larguei meu emprego público para viver de coach e as pessoas me diziam, pô, tu vai largar um emprego de verdade, sua segurança e tal, para isso aí. Pensa na sua família. Pensa na tua família, isso tudo aqui. Quanto estava custando cada dia você não gostar de... Muito, nossa. Então, quanto custa para uma pessoa assim que está com a autoestima baixa, você olhar no espelho e ver aquelas... Não se sentir bonita, né? O corpo emagrecer, começar a se sentir bem novamente. Ou ela olhar uma roupa na vitrine e falar, putz, eu gostaria de ter aquela roupa, mas não faço. E isso aí na carreira, nas finanças, absolutamente em tudo. Então, muito bom. Mais uma pergunta, Bruno. Vamos lá. Cara, cara, de que história você se orgulha de já ter construído, cara? Que história você já se orgulha de ter construído na tua vida? Olha, realmente a história que eu mais me orgulho hoje é de ter construído a Abra Coaching. Por quê? Porque em termos de case de coaching, e fica para uma outra ocasião também, aquela história do soldador, né? Foi um dos raros coaches para o bônus que eu fiz, que não foi para segurança, mas por contribuição. Legal. E ao ele se transformar em uma pessoa apta para conseguir um emprego, ele, além disso, virou um modelo para outras pessoas na comunidade dele. E aí rolou a percepção, da minha parte, que na verdade, quando você muda uma pessoa através do coaching, você não muda só ela, você consegue impactar mais coisas. O bem nunca para, né? O bem nunca para. Você faz bem para uma pessoa, ela se faz para outra. E aí eu comecei a sonhar ser um formador de coaching, que eu falei que, nossa, cada cliente daqueles coaches vão ter uma... Eu vou ter uma parcela de responsabilidade naquilo, só que todos os lugares que eu fui fazer minha formação em coaching, eles me davam uma jornada absurda para poder virar um formador de coaching. Eu, mais uma vez, acelerado, tá? Eu montei a própria escola e não tenho vergonha de botar um envelope piegas nela, falando que eu formo anjos da guarda e padres de madrinha, né? Que realizam, ajudam as pessoas a proteger. Eu curto. E, então, ter montado um lugar que possibilita as pessoas fazerem essa transição de carreira igual você fez, e, além de tudo, saber que pessoas que nem você vão depois multiplicar isso nas suas comunidades, na sua tribo, isso é um legado muito legal e que me orgulha bastante. Claro que eu também me orgulho demais de ter feito a Laís, né? Que é linda. Aliás, mais do que isso, né? Você fez a Laís, que é linda mesmo, né? Difícil até de entender como, né? Meu amigo Bruno. Eu brinco, bom, mas depois eu faço a brincadeira, eu vou ficar depois. Fica por tal hora também. Você fez a Laís, que é linda, e, pelo jeito, fez. Vem uma outra, uma outra aí, né, cara? Vem mais um mini coach, outra mini coach, ou sei lá, o que eles quiserem ser, né? Cara, deixa eu pegar isso, então. Que história você ainda quer construir para que a Lala e quem vier esse outro mini coach que vier aí se orgulhe de você, cara? Que história você ainda quer construir? Se orgulhe ainda mais de você? Então, olha, é bem interessante, Jerônimo, você ter seus planos, suas metas, suas ideias de direção para tomar. Mas também você pode deixar espaço para coisas que vão vir, sabe? Para novas ideias que vão surgir, e eu sou uma pessoa que eu gosto de assimilar ideias. Eu tenho meu planejamento para cinco anos? Tenho. Para dez, eu vou confessar que eu não tenho, tá? E a história, eu estou construindo de um jeito que eu já curto bastante ela, que é muito mais até aproveitar o presente, tá? Enquanto eu vou construir essa jornada. Então, o que eu quero, às vezes, para fazê-la se orgulhar, na verdade, é ter o pai dela dentro de casa, durante uma fase aí. Já consegue mais hoje? Já consigo bem mais hoje, principalmente depois que eu criei o meu modelo, baseado no meu dia ideal, no meu negócio. Parei de viajar para dar formação e atendo, pô. Meu escritório é aqui e o meu apartamento, sou no mesmo quarteirão. Meu apartamento, meu escritório. Então, esse formato de eu atender online e 100% só online, facilita bastante essa presença. Tirando quando a gente está aqui para encontrar uns colegas especiais. A gente está fazendo essa entrevista, já não lembro mais se eu falei no início da entrevista, eu vou falar de novo. A gente está aqui no hotel em Brasília, a gente veio para um encontro aqui, o Bruno já já está indo embora, eu fico mais aqui alguns dias. Então, legal, Bruno. Cara, um livro que você pudesse indicar, de qualquer coisa, do que você quiser, um livro que quem está vendo a gente no Coaching TV Brasil precisa ler? Olha, tem vários. Você é um coach, eu acredito que você deva ler, realmente, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, é um que muda realmente o começo. Fácil de achar no Brasil, jogar aí no Google, você acha fácil. Fácil de achar e eu vou indicar esse livro. Que já indica o que a gente falou mais cedo na entrevista, é o Bruno, preocupado em... Porque As Armas da Persuasão, ele te ensina, entre outras coisas, a você se posicionar, você se vender, né? Se vender. Aliás, vou botar entre aspas não, se vender. Porque enquanto o coach acreditar que o que ele faz não é se vender, ele não vai ter cliente. Não vai ter cliente. Ele fala, ah não, me vender não, eu sou coach, eu só quero fazer coach. Cara, coach se vende. Você vende o teu programa de coach, ou melhor, você vende a... Como o Bruno acabou de ensinar, você vende a transformação que o teu cliente vai ter e ele vai te pagar por isso, né? Então, e vai pagar feliz, porque se você entregar a transformação que ele quer, ele vai pagar feliz. Armas da Persuasão, Robert Cialdini, gostei, cara, boa indicação. Tem o Geração de Valor também do Flávio Augusto, para a mudança de mentalidade. Que é o que você está lendo agora, né, cara? É um dos melhores. É que você está acabando de ler agora, né? Já estou lendo de novo, né? Ah, já é a segunda essa aí? Show de bola. Então é isso, é isso. Armas da Persuasão vale muito Geração de Valor. Eu confesso que eu não li ainda, mas se o Bruno está indicando, é o que é. E, cara, para caminhar para o final, Bruno, eu queria que você deixasse uma dica. Algo que, uma insight que você pudesse doar. Eu acredito que as pessoas estão a um insight do seu próximo nível. Você, eu, quem está vendo a gente, está a um insight do próximo nível. Que insight você pode... E o insight da pessoa já pode ter vindo pelo longo do vídeo, né? Já pode ter visto. Mais um insight para a pessoa. Eu vou pegar um que eu já falei. Então vai. Contraste um coach. Boa! Boa! Cara, quando é o teu primeiro processo de coach para terminar, eu ia terminar, mas o negócio que você falou, contrato de coach, me veio na cabeça. Começou cobrando R$100 a hora? R$100 a sessão. Se a gente pensasse na sessão... É, não sei exatamente quanto tempo ficava. Se dava uma hora. Mas se a gente pensar num programa de 10 sessões, só para a gente ter uma referência, seria algo R$1.000 se você começou cobrando um programa de coaching. Só para a gente ter uma referência. Hoje, se eu for te contratar como coach, quanto eu vou ter que pagar? Olha, eu tenho três estruturas de atendimento. Normalmente, eu sempre ofereço a mais nobre primeiro. Então, por exemplo, para eu fazer o coaching com você uma vez por semana, eu vou cobrar uma mensalidade de R$10.000. Achei que você ia falar para você de graça. Não, R$10.000. Legal. R$10.000 por mês para que eu possa ser acompanhado por você. R$10.000 por mês, eu vou acompanhando. Não, para mim é muito. R$10.000 por mês é muito. Aí eu falo que eu tenho um segundo pacote para a gente se encontrar, então, de 15 em 15 dias, espaço um pouco mais e pode ser R$6.000 por mês. E se a pessoa ainda vira assim, olha, para mim é muito, eu tenho um programa de coaching grupo que funciona também em quinzenal e esse tem uma mensalidade de R$1.500. para participar. Ah, mas é muito para mim, eu estou no zero, eu estou começando, eu não tenho o faturamento como coach. Então, a gente tem, por exemplo, esses programas online, como eu vou indicar que você faça o profissão coach. Entendeu? Legal. Eu mesmo, como eu não tenho esse do primeiro passo do coach que eu já entrego dentro da minha formação, eu vou chegar e vou mandar para o profissão coach, mesmo que já tenha saído da minha formação, ele vai lá porque tem uma comunidade incrível que ele tem que estar perto de coaches fantásticos que... Show, e é isso, cara. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda, é o que o Bruno está falando agora, né? Você tem que estar perto de coaches que estão realizando, perto de coaches que realizam. Esse que a gente faz no programa Profissão Coach, esse que você faz na sua formação. Cara, se a pessoa quiser saber mais de você, onde, que site ela vai, se ela quiser ir atrás de você... BrunoViliane.com.br, tá? BrunoViliane.com.br. Para você ver os artigos que eu escrevo, principalmente, sobre negócios de coaching, né? Legal. Sobre você. E se você está procurando se tornar um coach e entrar nesse maravilhoso mundo, tem a AbraCoaching.com.br. A gente vai deixar aqui embaixo o link, então, para quem quiser, vai deixar o link da AbraCoaching aqui, do Bruno Juliane, se você quiser acompanhar o Bruno e ouvir tudo isso, todas as histórias maravilhosas que ele tem para contar. Bruno, cara, essa foi a primeira entrevista e não foi ao contrário, né? Eu escolhi que você fosse o primeiro entrevistado por tudo que você vem fazendo de transformação na vida dos coaches, na vida das pessoas que resolvem fazer coaching. Na minha vida, a gente começou como concorrente no mercado, literalmente. O Bruno capacitava coaches a ter sucesso profissional e eu também capacitava e a gente começava como concorrente. E eu falo isso com toda serenidade. A forma do Bruno agir me fez ver que não existe concorrente nesse mercado. Eu já via isso como coach, os coaches não são concorrentes. Concorrente é o coach ruim, que faz merda e queima o mercado. O coach bom não é ruim. Mas eu via que a gente atuava com o mesmo nicho e ele me fez ver que isso não existe, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. E ele faz a maré do coaching subir, eu faço a maré do coaching subir e eu sou grato a você por ter me visto isso, por ter me feito ver isso. E hoje a gente é grandes parceiros, tanto na vida como nos negócios. E isso é uma lição que ficou para mim. Bruno, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui comigo. E que bom que eu comecei com o pé direito com essa entrevista incrível, cara. Eu que fico assim, muito feliz da oportunidade, inclusive, com esse seu discurso aqui no final. É bem legal, só para você realmente ver. Pô, não tem nada a ver. Você cumprir a sua missão sozinho, se eu parar de existir, que bom que existe o Jerônimo para conseguir fazer aquilo que eu mais quero fazer. Então a gente é aliado de visão, de missão, dessa parte assim, no universo. E vice-versa. Mas se tiver que morrer alguém, que morra você e que eu. Então. Eu sei, você tem bastante coisa a fazer, todos temos muita coisa a fazer. E essa sua iniciativa aqui tem muita coisa para fazer ainda. Tenho certeza que todo mundo que está vindo aí nas próximas entrevistas são um mais fantástico que o outro. E começando por você, isso me deixou muito feliz. Para o resto da vida você é o número um do canal. Fico feliz por isso, a primeira entrevista. Você curtiu a entrevista? Aqui nesse vídeo vai ter um botão para você assinar o canal Coaching TV Brasil para você ficar sempre antenado com as melhores entrevistas, com as entrevistas dos melhores coaches do Brasil. Assina o canal para você não perder nenhuma, para você assistir todas. Aqui embaixo vai ter um botão curtir. Diga para mim se fez sentido. Bota aí em curtir ou não curtir, está tudo bem. A gente vai entender do que você está curtindo. E o melhor de tudo, e o mais importante de tudo agora. Agora, dois elementos. Um, escreve nos comentários por que você amou essa entrevista que acabei de fazer com o Bruno Juliani. Por que foi ótimo? Por que valeu a pena você ter assistido essa entrevista? Por que você tirou? Qual foi o teu insight? Escreve aqui embaixo. Vou ter todo o carinho de ler e vou ver se eu trago o Bruno Juliani aqui, arranco meia hora do tempo dele para ele dar uma olhada nos comentários que você vai fazer aqui embaixo. E se você acredita que tem alguém que possa se beneficiar, e nem sempre o insight é de coaching, às vezes é de vida, às vezes é para os seus negócios, compartilha com quem você acredita que vai se beneficiar dessa entrevista. Obrigado por você estar aqui. Eu te vejo por aí, ou no próximo entrevista, ou no próximo vídeo. Bruno, obrigado! Valeu, Juliana! Tchau! Tchau!